MÚSICA Ao meu lado aqui o presidente do Sincor. Presidente, mais uma vez, esse ano o Sincor entrega juntamente ao mercado novos corretores de seguros. E uma nova turma, turma plena. Me explica um pouco, mas como é que funciona, por exemplo, para aquele nosso amigo que quer também ser um corretor de seguros, mas antes dele participar de uma multinacional, de uma empresa, como corretor, o que ele tem que fazer? Bom, 42 novos corretores de seguros estão no mercado hoje. Para nós, do sindicato, é uma grata satisfação, porque devido à distância que nós estamos dos grandes centros, a gente tem muita dificuldade de formar. A legislação diz que esses corretores têm que passar nove meses estudando e fazendo provas. Enfim, quem forma o corretor de seguros é a Fundensec, Fundação Escola Nacional de Seguros. Então, para nós, corretores de seguros, do sindicato, é um enorme prazer ter mais 42 corretores de seguros, haja vista que o mercado de seguros cresce a passos largos. Todo ano a gente vê um crescimento de 10, 20 e até 30% e automaticamente falta corretor de seguros. A demanda por seguro de automóvel, ela cresce a cada dia. Haja vista o número de veículos que está sendo vendido no país. E o Pará não é diferente. Com o número de veículos que estão sendo vendidos, automaticamente nós precisamos de mais de mão de obra, mais corretores de seguros habilitados. Isso é fundamental. Você, telespectador, que está nos ouvindo, toda vez que fizer um seguro, peça para o seu corretor de seguros a sua identificação, porque é fundamental você ter, na nossa profissão regulamentada, você ter o corretor de seguros profissional. A MAFRE apoia e incentiva essas iniciativas da formação de novos corretores no mercado. Mostra que o mercado está evoluindo, o mercado do Pará é um mercado crescente, é um mercado que ainda tem bastante coisa para desenvolver e está desenvolvendo. E ter novos corretores no mercado, formados e atuando, significa que nós vamos ter mais investimentos, nós vamos ter mais profissionais qualificados, estando preparados para atuar junto com o crescimento e desenvolvimento desse Estado. Eu estou com o Roberto, que é homenageado da turma que está se formando hoje. Ele estava me contando um fato curioso, que ele era o... Trabalhava na parte securitária, né? Na parte da seguradora. Era o segurador. E hoje você está se formando como corretor de seguros. Fala um pouco aí mais sobre essa sua mudança, até por causa do próprio mercado hoje, né? Verdade. No meu caso é muito interessante porque eu posso ter testemunhado os dois lados, né? Uma vez que você vivencia como securitário, você tem todo um aparato de conhecer como funcionam as estruturas das seguradoras em termos de sinistro, atendimento, a próprio relacionamento com os corretores, né? Então esse era o meu lado, ficava deste lado da carteira. E agora como corretor de seguros, agora eu vou fazer o que eu fazia em atender os outros. E já são quantos anos já como profissional? Dezoito anos como securitário e agora o primeiro ano como corretor de seguros. E essa noite sendo homenageado também, né? Isso. Eu tive essa grata satisfação de ser homenageado pelos meus colegas. Um total de 36 formandos hoje e 45 formandos no total. E me fizeram essa surpresa em homenagear, talvez pela história do mercado e também por ter feito esse evento aqui pra gente. Olha, então você já sabe, quando você for fazer um seguro, você tem que procurar um corretor de seguro habilitado. Assim como o Roberto, que hoje está se formando. E você acompanha um pouco mais da festa que acontece aqui na Assembleia no programa Bacana de hoje. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Onde eu fico feliz é em ver hoje pessoas mais capacitadas, né? O sindicato sempre apoiou e sempre vai apoiar todas as pessoas que queiram realmente se especializar. Porque eu sempre digo assim, hoje o corretor de seguros é mais consultor do que propriamente dito corretor de seguros. Então, o que nós podemos fazer pra poder estar ajudando o nosso mercado é isso, é fazendo palestras, fazendo cursos. E esse é o terceiro que nós fazemos em 20 anos. Então, nos últimos 12 anos, nós conseguimos elevar bastante e acompanhar o crescimento do mercado. Olha, aqui ao meu lado o Wilson Oliveira das PEB Seguros. O Wilson que esse ano está sendo homenageado como Paranif, está dando nome à turma. Mas o mais importante é esse reconhecimento, isso, desses novos profissionais que estão entrando no mercado hoje. Novos corretores de seguros. A gente observa que o mercado vem crescendo estupidamente aí a cada ano que passa. E observando que cada vez mais corretores de seguros estão se capacitando. Quer dizer, vale lembrar pra quem consome o seguro em casa, tem essa importância hoje, né? Lidando agora com profissionais. Exato. A legislação mudou alguns anos e hoje pra ser corretor de seguro, você passa por um curso. E essa turma, são 43 formandos, tudo novo, passando por curso, todos habilitados. Os produtos melhoraram, né? Nós aprendemos muito com os produtos importados. As multinacionais chegaram no Brasil e isso trouxe novos produtos. Você lembra que a gente andava de fusca, fazia um seguro caríssimo. Hoje você anda de BMW e paga o preço. Cada ano que passa, o seguro te dá, só pra citar um exemplo. Benefícios? Muito mais benefícios e o preço, a competitividade tá muito grande. Então o consumidor ganhou muito nesses utilizados. E hoje, por exemplo, você não faz só um seguro do automóvel, mas que, por exemplo, se der um problema na lâmpada da sua casa, dependendo, bateria, dependendo do seguro, eles vão lá trocar. Então, essa é a evolução que isso já acontecia no exterior há muito tempo. A gente vê como é muito positivo essa grande iniciativa do Sincord, do sindicato local, fazer, buscar profissionais, qualificar e colocar pessoas no mercado que tá crescendo bastante e que tem aí uma vasta possibilidade de grandes negócios. Não só pra seguradores, isso é muito importante, como pra eles também, porque é um mercado que se qualifica, que se prepara pra o grande boom que vai ser a região norte e nordeste. Como é que você vê o mercado de hoje de corretores de seguros? É um mercado que precisa se profissionalizar cada vez mais, porque a gente tem que, hoje, cada vez mais precisamos impressionar, né? Eu tenho que impressionar, mas eu tenho também que fazer com que o meu cliente, ele se sinta seguro do meu lado. E isso eu só vou fazer se eu tiver competência, e essa competência se busca com qualificação, com a competência do nosso pessoal que tá indo pro mercado, preparado através de uma grande escola, que é o Sincord. E que ele não se sinta só seguro, mas também que vocês cuidam do futuro dele, futuro da família, dos filhos... E não só por isso. O corretor representa a seguradora no mercado. O corretor precisa estar não só qualificado, mas ele tem que... O que é que eu queria te dizer? Uma pessoa não só impressiona, mas ele tem que ter qualidade na prestação de serviço. E a gente, enquanto segurador, é muito preocupado com isso. O corretor, quando preparado, quando qualificado, a gente fica muito mais tranquilo, muito mais... trabalha no mercado com muito mais sofisticação. Com produtos sofisticados, com customização. E se o corretor está pronto, as seguradoras só fazem o bom fluxo, que é operacionalizar isso. A Icatu Seguros atua em todo o Brasil? Sim. Nós, em 2011, montamos a nossa diretoria regional em Recife, que é um polo focal. Mas aqui, em Belém, do Pará, nós já estamos há nove anos. Temos uma parceria de sucesso com o Banco da Amazônia, com a Big Serviço, com as PEB Seguros. E a gente está aqui. Já temos presença marcada e vamos melhorar ainda mais a nossa presença aqui, cada vez mais. Com novos profissionais, com mais estrutura para atender os nossos corretores e clientes. Amigo, muito obrigado. Obrigado. A Icatu também crescendo no mercado. E é isso que você vê, olha, novos profissionais, corretores de seguros no mercado, capacitados, profissionais. E você acompanha um pouco mais do que foi essa belíssima festa dos formandos, dos novos profissionais de corretores de seguros do Pará. Acompanhe aí. Programa bacana. Oferecimento. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. As PEB Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo casa, construindo o seu sonho de morar bem. Magazine Nazaré. É fácil estar na moda. Magazine Nazaré. Duque e São Francisco. Nunca. Nuca. Vaultos. tia. Tempo.